O GreenFest já tem 12 anos, felizmente agora é um tema que está na ordem do dia. Aqui em Braga é a terceira edição, a segunda aqui no Mosteiro, e destina-se a muitos públicos diferenciados e muitos diferentes níveis etários. É uma forma de, mais uma vez, valorizar temas que hoje estão na primeira linha das prioridades até do ponto de vista internacional, como o caso do Green Deal a nível europeu. E é seguramente também uma forma de estimular entidades como a Câmara de Braga a continuarem a trilhar o caminho que têm desenvolvido nesta matéria. Estamos aqui na mata do Mosteiro de Tibães, com uma exposição do projeto In Situ, e a exposição aqui em Braga chama-se Altar. São cinco artistas que interviram na mata do Mosteiro e criaram cinco obras distintas e que todas elas dialogam com o próprio lugar. O Green Fest é uma iniciativa que tende a trazer para a sociedade aquilo que é uma preocupação grande de uma economia, de um mundo mais sustentável, em que as pessoas percebam que temos que tratar bem do nosso planeta e da nossa casa. É um encontro de inovação, de novas experiências, de muita gente, de muitos lados, de vários setores, todos ligados ao ambiente, mas que no fundo acabam por se ligar todos com o fio condutor, que é a sustentabilidade. Um festival que é importante para o país e porque dá a conhecer coisas novas, e isso é o mais importante para todos. A este wantro da nossa cozinha. O que é importante para o fim? Amém.